Fala galera, sejam bem todos, muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina No vídeo de hoje pessoal, nós vamos estar mostrando para vocês um HB20 O cuidado que você tem que ter às vezes com os detalhes do serviço executado, tá pessoal? Tem que prestar atenção nos detalhes, pessoal, os detalhes na mecânica fazem uma grande diferença Às vezes por causa de uma abraçadeira, pode fundir o motor no carro para dar uma abraçadeira de R$1,50 E pode outras coisas mais baratinhas também ocasionar um grande defeito no carro do cliente Então se for fazer o teu serviço em casa, cuida também desses detalhes Se tu levou teu carro com o mecânico, depois que ele fez o serviço, tu mesmo pode te abaixar na tua casa E dar uma olhadinha, ver se ele colocou, porque senão depois é prejuízo no teu bolso O mecânico às vezes não vai querer te dar uma garantia, não vai querer pagar pelo erro que ele cometeu E às vezes é uma coisa tão simples, eu vou mostrar para vocês agora aqui galera Cuidado com o serviço mal feito Aqui galera Coifa do setor do HB20 aqui Sem abraçadeira aqui Quer ver? Agora eu já mexi aqui, olha essa água aqui que escorreu Olha lá Cheio d'água lá dentro, pessoal Olha o escorrido escuro, aquele que eu falei para vocês, quando é ferrugem, vazamento, coisa solta Pessoal, essa abraçadeira lá Sem essa abraçadeira aqui, como a gente mora no litoral, entra muita água e areia Esse setor aqui, se não cuidar ele vai estourar o setor Estoura o setor, estoura axial Tudo por causa de uma abraçadeira E quanto que serve para fazer um setor hidráulico desse aqui, pessoal Não é pouco Entendeu o que eu falo? Os detalhezinhos, pessoal Uma abraçadeirazinha lá, coloca uma abraçadeira na coifa Não coloca aquelas abraçadeiras de cinta plástica, a estreitinha aquela que não funciona Aquilo não segura lá Ainda mais essa Ainda mais aquela coifa de plástico ali Quando é uma coifa de borracha, ela até ainda segura um pouco Aquela abraçadeira de cinta plástica Mas quando é coifa de plástico, ela não aperta Só se for a larga, que ela até aperta A cinta plástica largou naquela Mas coloca uma abraçadeirazinha ali, ó É baratinho Para evitar de dar um problema lá no setor do cliente Na barra oficial Agora eu vou ter que tirar aquilo ali fora Vou falar para ele, né Tirar fora, vou limpar aquela coifa ali Secar, colocar um pouquinho de graxa naquela parte da cremalheira do setor ali Que o lado de cá trabalha com lubrificado com graxa, né Do outro lado lá trabalha o hidráulico E avisar ele, né Do problema Mas é um detalhezinho aí, pessoal Tá bom? Se tu gostou do videozinho aí, ó Deixa o teu comentário Deixa o teu curtir Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Ajuda o nosso canal a crescer, né Forte abraço aí E valeu Pessoal, no fim Eu esqueci de gravar esse vídeo da coifa Mas eu vou mostrar para vocês aqui Eu já soltei lá Olha o que tem de água lá dentro Isso aqui eu vou passar um pano agora Secar aí, ó Passar uma graxinha Secar a coifa aqui dentro também, ó E colocar uma abraçadeira aqui, ó Aquelas de mangueira Grande E aqui uma abraçadeirazinha também Aqui vai pegar foco Aqui uma abraçadeira de mangueira Essas de água, né Que a gente usa no motor E aqui também uma grande Daí apertando bem aqui Não entra água aqui Nem entra água aqui No caso, não apertando bem, né Apertando certo Tem que apertar Porque se apertar demais Rasga a coifa Tá, pessoal? Só para não deixar vocês Sem satisfação Como é que ficou Até peço desculpa Por não ter gravado Mas aqui, no caso É só tirar o terminal Solta 17 Dá uma batidinha aqui Que solta fora Pode ver que nem Marcar, marcou ali Quando eu dei a pancadinha Aqui Tira o terminal E conta quantas voltas ele vai dar Daqui deu 14 voltas Daí para eu não esquecer Eu já anotei aqui Isso aqui é um Ó, depois o pessoal Passa a mão que sai Anotei ele 14 voltas Que deu Tira a porca fora Que é a contraporca Que tem aqui Que é essa aqui no caso Coloca aqui depois Conta as 14 voltas No terminal para lá E reaperta essa contraporca Conta o terminal Aí até não tem mistério Agora a questão só mesmo É limpar aqui Secar, tirar água E lubrificar Senão Essa água vai entrar Para dentro do setor Lá vai estourar A cremalheira Pessoal Por isso que eu falo Cuida desse negócio De abracideirazinha Depois gasta É bem mais